Estamos de volta no programa no ar e não sei se deu para reparar, mas eu mudei o visual. Isso foi obra lá da galera do Che Angelo. Foi um dia muito agradável, a gente passou ali momentos interessantíssimos. A gente fez uma grande transformação, Angelo mostrou um produto novo, a gente pôde estar mostrando uma nova técnica e a capacidade, claro, de todos os profissionais. A gente bateu um papo com ele. O Angelo e o Gerson e você vai conferir agora. Bom, o Espaço Che Angelo, hoje eu fiz uma transformação geral e o Resson sabe por isso é o Gerson, né? Um dos profissionais aqui do Che. E Gerson, o que eu fiz hoje foi um tratamento, né? E uma técnica nova que chegou aqui no mercado e o Angelo, como sempre, saindo na frente, trazendo. O pessoal fala de um alisamento, mas não é um alisamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que você fez hoje comigo. É, isso viria a ser, na verdade, um tratamento redutor de volume e eliminador de frizz. Específico para a pessoa que nunca fez um alisamento ou que está tentando sair de um alisamento e passar por uma forma mais natural sem ter que sofrer consequência da mudança, que é muito chato, é muito dispendioso. Então, ele acaba tratando, disciplina o que já foi alisado e disciplina o que não foi alisado ainda. Quer dizer, no meu caso, que tinha o cabelo bem cacheadão, eu tinha esse medo de perder o cacho total, né? E a todo momento eu falava, será que isso não vai mesmo perder o cacho? E na realidade, não. Como você falou, ele organizou totalmente o cabelo. E ele acaba assim, porque agora eu acabei de sair, né? Do salão, estou ainda... No dia a dia, quando eu lavar, ele vai se tornar um cabelo fácil de cuidar? Vai se tornar um cabelo fácil, vai revelar as qualidades naturais do seu cabelo, sem transformações. Se você tem um cabelo ondulado, você vai perder cerca de dois terços do volume, mas continuando com a sua característica natural. Isso é legal, porque assim, a gente não tem aquele choque, né, Edu? Ah, fica o cabelo lisão. Ou mesmo quem gosta, porque assim, hoje eu acho que até está voltando um pouco a moda do cabelo cacheado, né? Já há algum tempo, que teve uma época que a gente entrava nos lugares e falava, todo mundo de cabelo liso. E ao contrário do que todo mundo pensa, eu que tenho o cabelo cacheado, tenho um trabalho danado pra você cuidar do cabelo cacheado. Eu acho até que ele requer um pouco mais de cuidado do que o liso. Porque o liso, você fez a escova, pronto, o cachado não. Você tem que ir por camada e passa o creme e tudo. E eu percebi hoje que ele ficou mais fino, mais gostoso, mais leve, mais com a característica que eu gosto. Que é o volume do cabelo cheio do cachado mesmo. Nós mantivemos a preocupação de conservar a característica natural do seu cabelo, que seria enrolado, e deixar ele texturizado. É um cabelo que não é totalmente crespo e não é totalmente liso. É um cabelo com movimento. Esse produto que a gente está usando agora, ele promete estar mantendo essa característica. E não é um alisamento. É só pra controlar o volume e o frizz. Eu vi que, enquanto ele tem todo um processo, até isso é legal também, porque não é aquela coisa longa, que leva muito tempo. Mas no momento em que você passa a chapa, né? Pra, acho que, talvez, sei lá, você vai me dizer melhor isso. Você não puxou até a ponta. Isso tem algum sentido? Isso contribui com a técnica pra que não haja um estiramento total do cabelo, conservando a característica natural da ponta, que é enrolado, e polimerizando o cabelo. Você vai ter um cabelo com textura, com movimento e não colado na cabeça. Então, tem todo um chance aí. E eu queria que você falasse um pouquinho também que você fez uma tintura bacana, que deu uma iluminada, porque muita gente acha, ah, eu não vou fazer esse tipo de técnica, porque depois eu gosto de puxar, dar uma descolorida. E tem alguns produtos que não permitem, né? Que você faça tudo isso que nem hoje, eu consegui fazer tudo no mesmo dia. Tem produto que você tem que tingir e depois não tem isso? É, tem produtos que não tem, a gente chama de covalência, né, entre si. Então, a gente tem que estar sempre se preocupando em fazer todo o histórico da cliente, desde a coloração até o tratamento, até a texturização. Sendo que ela querendo liso ou querendo assim mais natural. Então, eu usei em você um produto totalmente livre de amônia e o disciplinador também é totalmente livre de amônia ou de qualquer outro alisamento usado no mercado, tipo formol ou sódio ou guanidina. Não tem nada disso. Olha, queria que você falasse, aproveitar, lógico, né, um profissional aqui super antenado do Che, o que vai ser tendência nesse verão? Porque a gente deu uma big encurtada, que a gente estava falando, o pescoço fica mais livre, né? E o pessoal acha que o curto é coisa de inverno. Não, não necessariamente. A tendência, se eu tivesse que dizer o que seria uma tendência, unanimemente as pessoas dizem que é o cabelo texturizado. O cabelo com movimento, com cara de saudável e com brilho. Aquele cabelo espetado ou aquele cabelo crespo demais já era. O cabelo tem que ter saúde, como está o teu. E você arrasa aí nas tinturas, né, nas colorações. Quais as cores aí, quais as tonalidades de cabelo que você já vê, que já vai ser tendência? Maquiagem, hoje o Che já fez uma maquiagem que a gente falava, pô, verão total, né, o coral. Isso vem puxando um cabelo mais para um tom vermelho ou não? Então, a californiana continua? A californiana continua. Ela vem com uma nova releitura que a gente chama de ombro re-her. É um cabelo com sombras. Você vê que ele tem uma parte mais clara e você não identifica onde ele começa, onde ele termina. Só fica aquela coisa bonita manipulando a luz. Dando um aspecto de saudável para a pessoa. Ah, muito legal. A gente conversou com o Gerson. Vamos bater um papo também com o Che, né, que proporcionou tudo isso, esse dia especial. Quero agradecer, porque você também teve uma paciência. A gente passou aqui algumas horas juntos e o Gerson, um excelente profissional também. E convidar todo mundo, né, para vir conhecer aqui, né. É verdade. Queria estar agradecendo a oportunidade também. Olha, endereço do Changelo está aqui. Tem essa técnica, né, melhor dizendo, que eu fiz, mas tem outras técnicas também muito legais. Nós temos uma técnica específica para cada necessidade. Vai da gente conversar com a cliente, ela expor os desejos e a gente expõe o que tem específico. Até porque, enquanto ele estava conversando comigo, fazendo o meu cabelo, a gente estava falando daquela questão do meu é um cachado, mas é um cachado fino. Não, eu não tenho tanto cabelo, mas aquele bem grosso, aquele mais cachado. Você consegue também tirar esse volume, não com esse produto que você usou em mim, mas consegue ter o mesmo efeito. Essa pessoa também vai poder estar disponibilizando de uma outra técnica, que a gente vai chegar nesse resultado de texturização e saúde. Olha, o Gerson revolucionou hoje o meu cabelo, você está conferindo as imagens e vai continuar vendo.